De boteco mesmo, essa você não vai encontrar em outro lugar do que num boteco raiz. E a gente sempre quando faz um clássico, dá um toquezinho autoral, né? Muda uma coisinha, mas nessa eu não tive coragem de mexer. Basicamente, eu tô vendo isso aí, tem cara de cerveja preta. Cerveja preta, ó, a gente não vai falar marcas, mas ela começa com cara e termina com... Não, não vou falar. O final é perigoso. E ó, falou em cerveja preta, ó quem vem enxergando. Olha, enxergando rápido, nem sabia que ia comida. Não é nem pela cerveja preta, porque é bebendo é fruguesia, cara. Imagina, Zeca, tem só uns 50 plus aí, né? 60 plus. E aí, cerveja preta no liquidificação? É uma cerveja preta maravilhosa, clássica. É afrodesíaco isso daí, mas dizem também que cerveja preta é bom na amamentação. É produção de leite, não tem uma história dessa? Sim, sim, sim. E ressaca também, muito bom. Mil e utilidades, gente. É bom pra fazer show, é bom pra fazer filho, é bom pra tudo. O Tatal tomou muito essa cerveja aí. Não, não, fazer filho, tô fora. Mas, Zeca, você tá batendo a cerveja preta com o quê? Ovo. Ovo de... Pode ser ovo de codorna, pode ser ovo de galinha, pode ser ovo e amendoim. Tem gente que coloca ovo e ovo de codorna, vocês não vão poder fazer, nem provar. Não, não faz o programa hoje. Faz. Você não conhece o negão, o urso, você imagina. Faz. Você tá de brincadeira, você vai destruir. Vai destruir. Eu quero, Rodrigo. Mas lógico que vocês são... Então essa é a mistura. A gente tá sendo cobaia pra salvar sua vida. Isso. Isso é melhor que leite com chocolate. Cereja preta com ovo. Vocês são de degustador hoje, é isso? É, é. Olha, o Zeca ficou muito animado quando sabe dessa receita aqui, ó. Fiquei, que eu... Geralmente eu não durmo quando chego em casa depois do programa. Hoje, então... É bom, Zeca. Rodrigo, e aí? É bom? Você não tava pedindo um goró, uma bebida? Dá pra fazer um goró. Você já tomou uma cerveja batida com o outro? Eu sei que você não vai fazer esse jeito, né? Não, eu já bebi um goró pro mês. A cerveja separada. Seu nome foi citado, sua pessoa foi citada. Espera aí. Você vem. Acertou pra você. Eu tenho o que chego, pode beber. É o outro. Não, mas só tem outra aqui, pô. Não quer não? Tá bem. Vai, vai. Bom, gente, viva. Viva, viva. Viva, 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 viva. Seleção de boteco. Recapitulando rapidinho. Um bolinho de... É... Aline. Galheira, torresmo, caldinho de feijão. Caldinho de feijão, o torresmo maravilhoso. Aí, bolinho de cuscuz paulista com bisque de camarão. E camarão, e pó de azeitona. Exato. E pra terminar, essa maravilha aqui. Olhe o dia. Aqui, ó. Bom demais. É bom. É bom. É bom. Se é que você me entende. É. Ali. Jocá, você veio me visitar? Tô devendo uma visita lá no... Oripe. Oripe. Bora. Oripe, lá na Inglaterra. Obrigado. Disse o... Apareço. Chefe Rodrigo Oliveira. Você só traz gente bacana aqui. Fala sério. De paz. Um é melhor que o outro. Que delícia. Que delícia de programa. Foi muito bom.